Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer o color em clout pink, então bora lá. Pra quem não sabe, o color em clout pink é esse daqui, então bora ensinar. Primeiro você vai no ultralight. Ai gente, deixa eu fazer um pedido. Eu quero muito ser rica. É porque deu meia noite e eu vi, enfim... Vou até tirar um print, né gente? Vou mostrar aqui pro povo. Que eu sou chique, né bem? Peraí. Voltando aqui no assunto do vídeo. Primeiro você vai pegar o seu vídeo ou foto. Eu vou pegar esse daqui da Starbucks, essa foto. Vai no triangulozinho e vai fazer esse ajuste aqui que eu tô fazendo. Aí você vai vir aqui nas bolinhas, saturatio. Você vai deixar a vermelha lá em cima. E as outras você vai mexer. Desse jeito que eu tô fazendo. E você vai salvar. Quando eu descobrir um método para Android, eu ensino pra vocês, ok? Enfim, gente. Aí depois que você fazer isso, Você vai entrar lá no prequel ou prequel. Não sei como vocês chamam aí. E vai colocar o seu... Quer dizer, a sua foto. Ou vídeo, né? Não sei. Ajustar. Exposição. Vai deixar 50. Contraste, menos 25. Nítidez, 15. Borrar, 25. Ou 28, 29. Por aí. Vou deixar o meu no 29. Filtros vai colocar o... Cadê, gente? Sumiu. O TEL. Cadê? Eu tô procurando, mas não tô achando aqui o TEL. Vem aqui no primeiro e vai deixar no 70% e vai salvar, ok? Aí tá salvando aqui bonitinho. Aí, gente, você vai entrar lá no Capcute. Vai criar um projeto e vai colocar a sua foto. Vai em efeitos. E vai colocar esse efeito aqui. Que é o do brilhinho. Estrelão. Aí, você vai tirar aqui o negócio do Capcute e vai salvar tudo bonitinho. Aí, você vai lá na sua galeria. Eita, que meu celular tá quase descarregando. Vai tirar um print da sua foto ou vídeo, sei lá. Na verdade, do vídeo não precisa, tá? Só de foto meu. Aí, você vai vir aqui no 24PS. Editar. Descartar. Deixa eu descartar aqui. Vem aqui no maisinho. Vai pegar a sua foto ou vídeo. Eu vou pegar a vídeo mesmo. Quer dizer, foto mesmo. Vai importar. Vem aqui nesse negócio. Vai em coleções. Quer dizer, popular, né? E aqui vai ter os melhores estilos dessa semana. Aí, você vai procurar. Você vai procurar pelo Sugar Harry. Sugar Harry, que é esse. Aí, você vai aplicar e vai ficar assim. E você vai salvar. Fica muito lindo, gente. Eu amo esse color. Eu uso muito ele na minha conta. Agora, eu tenho que ver uma coisa. Porque eu acho que esse color é muito bonito. Se eu aprender como fazer esse daqui, ó. Ele pareceu muito lindo, juro. Ai, que lindo, gente. Se eu aprender como fazer ele, eu ensino pra vocês. Que é esse daqui da Kit Soft. Gente, ele é lindo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, esquece de deixar o seu like. E se inscrever aqui no canal. Beijo. Amo muito todos vocês.